olá família muito boa tarde a todos vocês tá certo família também não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like apertar o sinal de notificações e seus comentários abaixo tá certo bem eu vim trazer um vídeo aqui para vocês que tem jeito para calvície de modo natural né óleo de copaíba é galera tá certo galera aqui ó que nem vocês podem ver ó eu era careca eu raspei a cabeça para mostrar a demonstração para vocês né e fiz o teste com óleo de copaíba tá vendo tava careca aqui tá vendo aí comecei a passar óleo copaíba que eu era calvo meio careca aí tá nascendo aqui ó tá vendo aí eu continuo passando ó tá vendo ó isso aqui tudo era careca tá vendo já nasceu um pouquinho falta só mais um pouquinho detalhado para vir para casa que é assim para fechar do lado da cabeça aí que eu venho mostrar esse tutorial para vocês tá certo como acabar como acabar com a calvície é galera do cabelo serve também para mulher também se chama óleo de copaíba copaíba você encontra esse óleo no mercado livre tá certo o mercado você vai lá você com a sua conta de e-mail você vai lá e compra isso aqui ó cadê e vários tipos tá vendo óleo de copaíba você vai fazer para vocês pesquisar e procurar que vai dar tudo certo tá bom ela de forma natural não precisa usar química não precisa fazer cirurgia nem nada para ter seus cabelos de volta tá certo chama óleo de copaíba eu cheguei a raspar a cabeça para poder demonstrar esse vídeo aqui é vocês ó a diferença ó ó tá vendo ó aqui é aquela careca tá começando criar os pelo aí quando tiver um resultado bem melhor eu faço outro vídeo gravando para vocês ó tá vendo a diferença ó aquela careca ó ó tá nascendo aqui ó ó nessas partes aqui ó ó é muito bom galera tá certo se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like tá deixar seu like apertar os notificações seus comentários abaixo aí nesse tutorial que deu muito certo ó óleo de copaíba tá certo você encontra no MercadoLivre ou em alguma loja que vende produtos tá certo fica todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau